Conheça agora a história de Luís Paiva. Um ex-jogador de futebol que utiliza a garagem de casa para colecionar camisolas e histórias que enriquecem a verdadeira paixão desta modalidade. Cristiano Ronaldo, Messi, Salah ou Franco Lampard são apenas alguns dos nomes que pode encontrar neste pequeno grande espaço criado por Luís Paiva. Depois de mais de 20 anos a jogar futebol, este apaixonado pelo desporto rei não conseguiu manter-se longe da modalidade. Olha, eu gostei de dizer que isto começou e iniciou com aquilo que é a minha história no futebol. Portanto, a minha condição de jogador federado. Eu sempre gostei e tive gosto de guardar tudo o que tinha a ver com a minha prestação no futebol, com as portas jornais, fotografias. E consegui guardar ao longo destes 21, 22 anos de carreira uma canizola de todos os clubes para onde eu passei. No momento que decidi e consegui, nesta casa, construir aqui este meu cantinho foram as primeiras camisolas que saltaram para a parede. Mas afinal, quantas camisolas cabem neste local com pouco mais de 50 metros quadrados? Essa é sempre a pergunta que mais dificuldade tenho de responder, que tento sempre esquivar-me a responder, mas que percebo que tenho que responder. E portanto, efetivamente não. Aqui a verdadeira missão é criarmos uma história. Portanto, não queremos ser vistos como colecionadores, não queremos estar indexados a quantidades, queremos sim a fazer de todo o histórico que temos uma aproximação, o mais que conseguirmos, das camisolas às pessoas. E com isso construímos, de facto, a história e toda a temática que nós temos aqui como compromisso de fazer. Mas, desencante, se acha que as histórias se referem apenas a jogadores de futebol? O espaço pode não ser muito grande, mas Luís arranjou forma de implementar um esquema tático com a devida abertura a outras modalidades. Temos, no fundo, a ilustração da simulação de um balneário que construímos, onde temos algumas camisolas, temos uma parede ilustrativa com algumas das reportagens que vamos tendo ao longo desta caminhada, que ao fim e ao cabo ilustram aquilo que é o reconhecimento e a notoriedade do trabalho que vamos fazendo. Temos um setor dedicado ao futebol feminino, temos um setor dedicado ao futebol de praia, ao futsal e ao esporte, são modalidades que também temos em curso e a desenvolver. E depois temos, naturalmente, a Galeria dos Oitos, que eu costumo lhe dizer de forma carinhosa, a Galeria Mágico, atendendo ao que está em causa por trás desse número. Sim, é inevitável não reparar no número-chave deste museu. O 8 foi o número que eu utilizei a maior parte da carreira enquanto jogador federado e, portanto, a paixão, como eu acho que toda a gente tem, e nomeadamente quem joga futebol ou pratica qualquer desporto, tem sempre a associação ao número que lhe diz alguma coisa em particular. Eu não fui diferente e, portanto, é o 8. E, como tal, o 8 passa por ser sempre um dos nossos alvos, por assim dizer, das pessoas que queremos convidar a fazer parte do projeto. Embora tenha mostrado alguma resistência, Luís lá nos confessou qual o número 8 que mais admira. A resposta deu-se no plural. Como todos nós que gostam do futebol, eu diria que temos os nossos ídolos, seja de infância ou seja de fase mais adulta, todos nós nos revemos em algum jogador quando temos esta paixão de futebol. E, claramente, do meu tempo, eu guardo dois nomes. O Aymar, no topo da lista, claramente, e o Frank Lampard, do Chelsea. Apesar de já contar com centenas de camisolas, histórias e até assinaturas de todos aqueles que por cá passam, Luís quer mais e o próximo objetivo pode estar perto. Criarmos um museu oficial em Portugal, algo que não existe, com uma dinâmica completamente diferente do que está aqui, naturalmente. Temos algumas ideias bastante giras, temos vindo a partilhar, seja com autarquia, com entidades, com algumas empresas. No sentido, no futuro, haver aqui algum ponto de interesse comum e algum denominador que nos aproxima e podermos, de facto, externalizar e fazer uma coisa única em Portugal, neste sentido. Não há como fugir. Aqui respira-se futebol e por detrás de cada camisola há um nome, uma história, uma lição de vida. Por exemplo, a camisola de Nelson Monte, quando atuava no Dnipro, da Ucrânia, acabou por ganhar um lugar especial. Fui acompanhando sempre muito esta história da guerra e quando se levantou a guerra na Ucrânia, até pelos próprios familiares. Fui sabendo ao dia como é que ele estava, a tentativa de tentar passar a fronteira, o que ele passou, o que ele viveu, a angústia dos próprios familiares aqui. E inclusivamente foram os familiares daqui que o foram buscar ao aeroporto, quando chegou a Lisboa. E ele teve alguns dias aqui em repouso, na cidade. E eu tive o cuidado de ir e cumprimentá-lo neste momento. E quando veio aqui em dezembro, disse-me que vinha aqui passar Natal e que vinha, então agora sim, fazer a visita ao museu e que vinha trazer uma camisola. E para a minha surpresa foi a camisola do Dnipro, da Ucrânia, o clube onde jogava, quando infelizmente destruiu esta guerra mundial. Mas no meio de tantas camisolas, há uma que teima em não entrar neste museu. A mais difícil, vou dizer que foi uma que... que eu ainda não consegui. Para surpresa. Pronto. Acho que tem a sua graça, é mais uma história. porque a primeira reportagem que nós tivemos aqui do meio de imprensa fizeram uma pergunta qual era a camisola que eu gostaria de ter, que me faltava aqui. E eu, na altura, disse que gostava de ter aqui a camisola do Rafael Guerreiro. Nessa reportagem, o próprio jornalista até fez uma alusão diretamente para o Rafael Guerreiro nesse sentido. E a verdade é que, depois disso, eu próprio tive algumas interações com a rede que nós temos e que vamos construindo, tentar chegar e passados esses 4 anos e meio dessa entrevista, eu ainda não consegui a camisola do Rafael Guerreiro. Portanto, é uma das muito poucas que eu gostaria de ter aqui, que assumi que gostaria de ter aqui e que até à data não consegui. Portanto, esta está a ser mesmo muito difícil de conseguir. Enquanto o Rafael Guerreiro não responde à convocatória, eis que o museu somou mais uma entrada. Apesar de contar com zero golos marcados na carreira, é mais um nome que se junta a esta coleção de luxo que promete não ficar por aqui. E aí 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 E aí